Atenção moradores de Chaxim, o departamento de trânsito da prefeitura está fazendo alterações em duas ruas no bairro Guarani. Olá, eu sou a Cristine Maraga, jornalista aqui do canal Ideal e te convido para assistir a essa informação a partir de agora aqui no Direto da Redação, que tem o oferecimento de Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. A partir de agora, a rua Domingos Faé passa a ser mão única para quem vai sentido centro à Vila Tigre. Os moradores realizaram um abaixo-assinado para que a via tivesse sentido único, já que ela é íngreme e passam muitos veículos pesados pelo local. A segunda alteração é em parte da rua Deputado Egide Lunardi, que terá estacionamento apenas em uma das laterais, em razão do tamanho da via e também pela passagem constante de caminhões. A intenção é que essas medidas facilitem o fluxo de veículos nos dois locais. Essa foi mais uma informação aqui do nosso Direto da Redação. E se você aí que está assistindo tem alguma sugestão, nos encaminhe por esse WhatsApp que está aqui na tela.